Ó, mensagem aqui de um cara que... É tão doido o negócio aqui que eu vou chamar ele de inoxidável. Do nosso amigo inoxidável aqui, ó. O que você busca em um baixista quando chama pra tocar com você? Cara, primeiro eu analiso pela competência do cara, o tipo de som que ele faz, se eu acho que vai agregar pro meu som, né? Com som específico. Segundo é, aí, aquele basicão que todo mundo aqui sabe e fala, né? Que é se o cara é palatável, gente boa. Porque você não quer ter na banda um pela-saco, né, cara? Um cara que vai ficar reclamando. Então, é esse conjunto, basicamente, né? O cara ter as habilidades necessárias pra tocar o meu som e não ser um pelão, pelo contrário. Espera um cara divertido, um cara bacana, que vai tocar. Você vai ter prazer de estar com o cara. Porque você vai tocar várias vezes, vai ensaiar. Vinícius Chirayche. Esse é Japa, hein? Chirayche? Diferente. Chiraya, Chiraya. Nosso amigo Chiraya. Mestre, inclusive ele já mostrou aqui, ó. Mandou uma fotinha pra mim, de que o meu álbum e o podcast estavam no top lá 5 de que ele ouviu em 2023. Maneiro, hein? Aí. Aí. Tá vendo? Show. Mestre, para os próximos 100 episódios, vamos já ter um momento tocando com um convidado no final do episódio ou com um corte. Depois a gente tá vendo isso já, tá? Já está anotado. Explicamos isso no começo também. Falamos no começo. Tá no nosso roadmap para a nova temporada. Já ia. Galera, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivaço, hein? Ao vivaço, ao vivaço. Exatamente. Agora, 19 horas e 22 minutos. Tiago Vidal, como foi a ideia do podcast ou o formato? Foi pensado ou foi construído a cada episódio? Não, assim, fazer o podcast foi pensado. Então, assim, o episódio 1 já tinha basicamente tudo o que você tá vendo aqui. Sim, verdade. A estrutura toda já tava feita. A mesma TV, o mesmo fundo, a gente tá pra mudar agora. E o que foi mudando, na verdade, cara, é o tipo de convidado, né? Sim. O tipo de convidado que a gente chama, a gente começou a chamar, a gente falou que agora é luthier, que a gente não tinha essa pretensão de que seria tão bacana. Então, quem constrói instrumento. Fabricante de pedal. Pedal, ficador. Até a gente chamou aqui. Captador. É, captador. Gente que mexe com Relic. Verdade. O Tião. O Tião. O Tião Rocha, da velha guitarra. Gente finíssima, né? Nossa, muito. Fivertidíssima, um cara muito legal. Foi muito bom ter conhecido ele e trocado essa ideia. O episódio foi polêmico também, né? Foi. Foi polêmico. Muitas polêmicas. O cara, assim, quem é o... Eu tive que comentar, quem é o mongol que manda a guitarra ser relicada, né? Ah, não. Eu tive que comentar, quem é o mongol? Vocês estão muito agressivos, galera. É. Aí, cara, o Tião até deu a resposta lá. Não pode entrar na carne. É, acho que também é uma coisa que mudou, né? Aí, é mais aspecto técnico. Quando a gente começou a fazer o podcast, era só com o notebook, né? E a Atem. Só que aí, depois de um tempo, a gente mudou, parou de usar o notebook. Aí, esse equipamento aqui é o cérebro do negócio, né? Começamos a gravar direto aqui no SSD, aí, pré-amplificador para a voz, para vocês ouvirem aqui a voz bonitinha, legal, sem chiado. É, a voz com drive. A voz ali, a veludada. Veludada, pré-amp. Vamos lá. Tales de Guitarra aqui perguntando. Que conselho dariam para si mesmos no momento em que decidiram viver de música? Não é que é o conselho que eu daria, né? Eu daria alguns conselhos. Eu acho que eu comecei, cara, a estudar música de maneira mais, assim, profunda no sentido ficar, entender a harmonia, estudar a percepção, improvisação, poderia ter começado antes. Eu também, porque eu comecei bem tarde. Por preconceito, né? Acha que vai aprender essas coisas, vai ficar engessado. O próprio Gambale tem uma frase de que ele fala assim, a coisa mais imbecil que eu já é uma musicalidade, sabe? É até difícil enumerar. E, realmente, tem que tomar um cuidado para que o estudo mais aprofundado não te coloque dentro de uma bolha intelectual da música, né? É, porque aí é o cara que é só teórico. Ele é muito bom no papel, mas se você botar um instrumento na mão do cara, ele não consegue fazer nada. Isso aí, realmente, tem que tomar cuidado. Não é a respeito do papel, né? Música é som, música é linguagem, e linguagem se aprende imitando, né, cara? Sim, eu acho que... O primeiro passo. Quando eu comecei a tocar, cara, o que me ajudou muito foi tirar a música. Tirar a música, a gente tocava, a minha primeira banda, né, o Enigmata, a gente curtia muito aquele som dos anos 90, porque estava muito próximo ali, a gente começou a banda em 2002, então estava muito próximo ali, aquele lance do som de Seattle, então a gente tirava muita coisa do Alice in Chains, Nirvana, curtia muito aquele som, né, Pearl Jam, essas coisas, então, como a gente tirava muito a música, isso ajudou muito a gente nessa parte musical, até nas composições próprias, mas se eu fosse dar um conselho para mim mesmo, tipo, para o MIT que começou a tocar lá atrás, acho que seria bem nessa onda que o Matheus falou de estudar mais cedo essa parte de harmonia, pertenciação, percepção, né, porque eu fui ver isso praticamente 10 anos depois que eu comecei a tocar, que eu fui me aprofundar mais nesse assunto, então seria ver mais essa parte, né, tipo assim, cara, veja isso primeiro e com certeza, cara, acho que todo mundo passou por algum momento na música em que você ficou se questionando se você deveria fazer aquilo dali ou não e no meu caso seria só reforçar, cara, continua, continua porque foram, até eu ter que parar de tocar, foram 21 anos, assim, que eu fui muito feliz na música, entendeu? É, eu acho muito legal, cara, eu acho importante começar novo, porque a música, ela vai te exigir uma dedicação, cara, que quando você é mais velho é difícil ter, né, até o Licial mesmo fala uma vez, assim, que música tem que ser vagabundo, né, assim, no sentido de que, cara, não tem como você, por exemplo, você tem 16, 15 anos, você precisa ir pra escola e você precisa depois trabalhar 8 horas. É, não... É muito difícil você conseguir se dedicar profundamente a... A um instrumento, né, cara. A gente tava com o Calil aqui esses dias, pô, eu vivi uma fase dessa, o Meet, o Calil, onde você pode estudar e você fica amarradão tocando 8 horas por dia, tá? Agora, imagina você com 30 anos tocando 8 horas por dia porque você começou a tocar ontem e você quer correr atrás do tempo perdido. É muito difícil. É muito difícil, entendeu? Eu acho que quando eu dava aula, essa era a maior frustração dos alunos, assim, que chegavam, tipo, não, cara, eu quero recuperar o tempo perdido, brother, não faz isso, curte o processo ali porque vai ter um processo pra você chegar onde você quer, só que se tu ficar apilhadão nesse negócio de tentar recuperar o tempo perdido, você vai acabar se machucando, né, se lesionando por passar muito tempo com o instrumento na mão e tentando aquela ansiedade de fazer a parada acontecer, né, e você vai acabar se frustrando porque esse resultado, ele não vai vir em um mês porque você tá tocando 10 horas por dia. ele vai, leva um tempo pra você poder chegar no nível que você tá querendo, então, curte o processo. A frustração, a galera ficava frustrada e isso acabava, às vezes, até afastando ele do instrumento, né? E outra coisa também, cara, se vocês querem viver da música, feliz ou infelizmente, vocês vão precisar também acessar outras áreas do conhecimento, entendeu? Sim, verdade. Então, assim, cara, por que que a fase adolescente, ela é muito boa? Normalmente você tem tempo pra se dedicar só pra música, você não precisa ficar se preocupando com outras coisas, como mídia social, né, o próprio Luiz Calil ali, ele 24 anos, né, que é super comprometido nos bastidores, né? Sim. Tem lá o tempo pra mexer com as mídias sociais, merchan, várias coisas, então, é... Ah, Matheus, você tá me desanimando, eu tenho 30 anos, tô começando agora. Não, cara, só tô dizendo pra você a realidade e você precisa entrar com uma cabeça bem resolvida com isso pra você não sofrer e ficar se comparando, né? Eu comecei a tocar com 12, com 16 eu já era um músico profissional. Aí você começa a tocar com 40, eu tenho 44, você tem expectativa de que um ano, dois anos, se torne um músico que eu me tornei, que eu demorei 30 anos pra ser? É, não, não... Não dá, entendeu? Se compare dentro da sua realidade e, assim, dá tempo pra fazer tudo. Só não deseje algo que tá muito distante, você pode desejar, mas quebra em etapas. Sim. Não queira ser o cara tal, quer ser você, cara. Não, e eu acho também que a questão da mídia social hoje em dia criou esse problema da comparação, né? O cara tá começando agora e tá se comparando com outro músico, outro guitarrista, outro profissional que já tá ali, às vezes, há 10 anos na frente dele, né? E tá postando o vídeo do cara tocando e cria essa comparação. Caraca, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Cara, não compare o seu bastidor com o palco do coleguinha, né? Que você vai... Isso também vai gerar uma frustração absurda. Eu também acho o seguinte, cara, uma coisa que é muito importante na música é você entender que nem tudo é pra você na música. É verdade. Se você quiser abraçar muita coisa, é complicado. Eu digo isso até mesmo, por exemplo, em termos técnicos. Muita gente, cara, tecnicamente falando, vai desenvolver uma maneira de tocar diferente do outro cara. É uma coisa biológica, uma junção da sua personalidade. Então, assim, você precisa se encontrar ali dentro da música e ter paciência pra se encontrar. Eu acho que foi o Miles Davis que disse que demorou a vida inteira pra tocar como ele mesmo. Sim. Então, assim, a música, ela tem um lado completamente subjetivo, ela tem um lado racional. Inclusive, a música é a única atividade do mundo que trabalha os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, né? Então, a música, ela é fascinante, ela é emoção, ela é espiritual, ao mesmo tempo que também é matemática. Não adianta você achar que música é só emoção, só espiritual. Ela tem um lado que é raciocínio também. Obrigado por ter assistido a esse corte do StarlingCast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.